Beleza George, a gente tá chegando aqui cara Então tipo assim, eu quero fazer uma surpresa pra você George, então sai do carro e fica aqui na porta Da concessionária me esperando Porque o cara que eu negociei Já tá ali me esperando com o nosso carro novo George Ó, vou te deixar Ó, já vou te deixar na real Mandei ele fazer uma pintura show de bola Pro nosso novo carro Mandei ele colocar uns equipamentos de ponta Mandei ele botar umas paradas assim Que vai ser muito útil pra gente Aqui na nossa trajetória dos caçafantasmas E a gente vai usar muito esse carro no nosso trabalho Beleza George? Então Ó, fazer uma surpresa Ó, surpresa hein, fica aí hein George Nem espia hein Ele tá ali no final, eu acho o cara Caraca, olha quanto carrão Que tem aqui mano, meu Deus Acho que vou estacionar meu fusca aqui ó Como eu vou trocar né, eu vou dar o fusca Depois enterar o resto Já tô vendo metade dele ali Ai caraca, eu quero só ver Olha quanto carro moleque Olha só Olha touro mano Olha touro que linda essa touro Olha o Tesla moleque Tesla Model S Esse eu não sei se é Model S Olha lá Caraca Olha só Olha só o nosso carro novo mano Caraca E aí Clayton, beleza? Então você vai comprar o carro Caraca velho Sou eu mesmo Que doideira Esse carro ficou muito massa Clayton Essa tecnologia caça fantasma aqui Funciona mesmo Extintor de incêndio Duplo acendedor de cristal Armas super poderosas contra fantasmas E repeledoras de vampiros Que irado Eu adorei esse carro Ô Clayton Tudo preparado Do jeito que você pediu Caraca Eu adorei a logo Olha a logo Ficou perfeita Do caça fantasma Caraca Eu adorei o nosso carro novo Muito obrigado Clayton Já vou te fazer aqui a transferência Aqui ó Pelo celular aqui Pelo Paypal Ok Ok Beleza Feita Já tá aí 25 mil Nessa caralha Lina Ó o Fusquinha Eu parei ali ó Vem cá ver o Fusquinha Ele tá inteiraço cara Tipo Só que assim É carro ruim tá ligado É um carro É lindo e tal Mas Pra galera Tem uns caras que vão querer comprar né Que tem gente que é apaixonada em Fusca Que coleciona e tal Mas eu queria um carro um pouco mais rápido Nossa Muito bom Muito bom Muito bom Gostou do Fusca? Eu tava querendo aqui colecionar Claro Com certeza Ah tu vai ficar pra tu mesmo Ah não Achei que você ia vender Aí na concessionária Na sua concessionária Mas tá bom Tem gente que é apaixonada em Fusca mesmo E eu fico feliz que você tenha gostado Eu cuidei muito bem dele Eu amo Fusca também Muito bom Muito bom Ah legal Valeu então Clayton Já posso sair com o carro aqui Pode pode pô Claro É Pode Cara estranho Acabei de ver Falou Falou Valeu Valeu Clayton Caraca moleque Olha que carro massa galera Se vocês gostaram desse carro Deixa seu like E inscreva-se E não se esqueça aí De conferir o discorde do canal Que é o primeiro link aí Comentário fixado Galera e agora a série Tá bombando hein mano Então não perca nenhum episódio Se inscreva aí Cara quero ver O que que o George vai achar Desse carro novo Que a gente conseguiu comprar Aqui nessa série maravilhosa Pessoal vai ser muito louco A reação dele Caraca esse carro é muito lindo Ei George Se liga na nossa nova Caramba Moleque Que família Cara que loucura Que massa Foi tudo da hora Agora sim A gente é caça fantasma Gostou George Agora a gente tem o nosso novo carro da firma Olha só George Esse carro aqui ele tem várias tecnologias diferentes Essa parte aqui de cima dele não é só de enfeite Tá ligado É um repelhador de assombração Aí tem tipo várias coisas aqui O carro é fenomenal Tem muita coisa Tem uma escadinha pra quem quiser subir aqui É tipo uma arma Quem quiser usar e tal Nossa tem tanta coisa Ele dá choque também Se alguém encostar nele Ele tem várias tecnologias de segurança E vai ficar lindo lá na minha garagem Pode falar Não vai? Muito show de bola Agora George Tem uma coisa Tem uma coisa que eu ainda não testei nele Que a gente vai ter que testar agora George Viva a cidade É isso aí Então eu vou lá pra minha casa E vamos fazer aqui um test drive Do nosso carrinho novo aqui Calma aí Vamos esperar só aqui que tá trânsito Vamos esperar alguém dar a vez pra gente aqui Caraca Quer saber? Ih vai ser difícil Ah ó seu maluco Ó meu carro é novo hein Vocês vão querer quebrar já Aí ó Já foi já ó Uh Olha cavalinho de pau Vambora George Vambora George A gente tem aqui na via Olha só Muito mais Muito mais rápido Do que aquele Fusca Muito mais rápido Só aqui ó É claro Não é uma Lamborghini né Não é nenhum carro super rápido Mas ele já ganha de lavada do nosso Fusquito Olha só E eu nem tô pisando fundo hein George Caraca George Ele realmente pega uma velocidadezinha Ó Ó como é que ele tá bolado Ó Ó Ó Ó Ó Ó George Caraca moleque Eu adorei o nosso carro novo Caça fantasma Agora sim Agora sim eu tô pisando tudo George Agora eu tô pisando em tudo Uhul Uhul Sempre tomando cuidado Uhul Nossa Tá tirando moleque Tu viu que eu fiz ali George Você é bom motorista também Caraca George Eu tô muito brabo Ai ai caraca E aí George Ele é bem rápido não é A velocidade dele é muito bolada Muito boa Assim a gente vai chegar rapidão No nosso destino Caraca Agora eu quero Eu quero Agora a próxima meta É a gente comprar uma base Pros caça fantasmas Tipo Muito maneiro Sem ser essa casa Essa aqui é minha casa né Mas tipo Próximo passo É a gente ter a nossa própria base Dos caça fantasmas Imagina Que irado Ai George Ai ai Eu que saí George parece maluco Tu tá saindo enquanto eu ainda tô estacionando Fecha a porta aí George Aí Ô George Seu desado Fecha logo a porta Aê pronto Espera estacionar Ok Agora sai Ô maluco Ai 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 Caraca Mano do céu Sinceramente George Eu nunca Vi um carro tão brabo Como esse aqui George Nunca mesmo Ainda sobrou uma boa grana E ai eu posso comprar uma moto Que eu tava doido pra comprar uma moto Só que tipo assim Esse carro aqui vai ser só pras coisas do trabalho né Tipo Dos caça fantasmas A moto eu quero usar como pessoal Tipo Pra mim quando for sair Pra dar um rolê Pra fazer alguma coisa assim Entendeu George Eu posso dirigir ele algum dia Não Só que quando você completar 18 anos Quantos anos você tem George Uns 5 6 Fala 7 5 5 anos 5 aninhos Então vai demorar muito ainda George Estranho que você é bem avançado Pra sua idade né Mas tranquilo George Eu sou super dançado Ai que loucura Tá Bom A gente tem aqui então Nosso carrinho novo Do caça fantasmas Achei muito bolado E vamos tirar até uma foto aqui George Vem cá Vem cá tirar uma foto Só não pode tampar a logo Dos caça fantasmas É claro né Ó de braço cruzado Jorginho Brota aqui Aê Assim Calma aí Vou tirar aqui a foto Calma Tu tá tentando virar meu corpo Vamos George Esse carro tá muito Mas muito massa Velho Muito massa Mesmo Eu adorei esse carro George Então É isso Parece que Ó Opa Calma aí Chegou um chamado aqui Opa 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 Não acredito George A gente tem um caso Pra gente verificar É lá pro sul do mapa Caraca Caraca É longe pra cacete George Mas Mas tem um carro do lado O cara falou aqui Que é o caso De um lobisomem Então vamos embora Vamos 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 George Não tem nem tempo Pra gente descansar Estamos ganhando muito dinheiro Com o caça fantasma Moleque Vamos embora Vamos embora Jorginho Uh Tchau 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 Tchau